O Procon está fiscalizando postos de combustíveis em Goiânia por causa do aumento de preços. E o Fred Silveira está lá e vai contar tudo pra gente. Meu amigo, foi a impressão minha ou realmente deu uma subidinha aí nos preços? Pois é, Jaqueline, todo mundo já percebeu que pelo menos hoje, na segunda-feira, ontem já tinha alguns postos com os preços diferentes, mas hoje a grande maioria, o preço já não é o da semana passada. O superintendente do Procon, Goiás, está comigo aqui para explicar o melhor, o que aconteceu para que o telespectador consiga entender toda essa confusão, porque fala sobre desoneração do atual governo, mas ao mesmo tempo nós temos aí preços que estão subindo. Houve essa situação porque foi assinado, na verdade, 10 horas da manhã, mas já tinha dono de postos que tinha comprado combustível antes. É isso? Boa noite. Olá, boa noite. Exatamente. O que percebe-se é que algumas distribuidoras, por exemplo, aqui de Senador Canedo, elas anteciparam esse aumento. Portanto, alguns postos de combustível compraram hoje pela manhã com o imposto e ali por volta das 11 horas foi publicado no Diário Oficial da União a desoneração, ou seja, a isenção de PIS e COFINS sobre o diesel, o etanol e a gasolina. Agora, essa isenção é importante deixar bem claro que ela é sobre o diesel até praticamente o final do ano, só que o etanol e a gasolina até fevereiro desse ano, até para que o próximo governo, esse governo que assumiu ontem, ele possa sentir o mercado e aí, por enquanto, ninguém sabe como é que vai acontecer, o que é que vai acontecer. Agora, qual que é a situação do PROCON hoje nessa fiscalização? Porque a gente recebeu já diversas denúncias. Como saber se esse dono de posto de fato comprou esse combustível agora ou não, ou está só aproveitando a situação? Exatamente. Esse é um trabalho árduo que nós vamos fazer, pedindo a nota fiscal de compra e de venda, porque aí sim nós teremos condições de aferir na nota fiscal, se o dono de posto está apenas repassando o aumento do imposto, e se a partir de amanhã os donos de postos, se eles também, ao adquirir o produto da distribuidora, se eles farão um aumento oneroso ou não. Portanto, a partir de quarta-feira o PROCON vai estar nas ruas, amanhã já começamos, mas efetivamente a partir da próxima quarta-feira é que a gente vai ter aí um balanço já geral de Goiânia e em torno de Goiânia. A gente agradece ao Levi e é importante deixar aqui, já que até para o próprio telespectador, o consumidor, se ele encontrar qualquer situação que ele desconfie, olha, está errado isso aqui, ele pode entrar em contato com o PROCON para que essa fiscalização seja feita, até para que não haja abusos, para que as pessoas, principalmente alguns empresários espertinhos, aproveitem esse momento. Voltando tudo e resumindo aqui, não há, por enquanto, a não ser esse caso de quem comprou o combustível, nenhuma justificativa para esse aumento. Então, se ele acontecer de forma irregular, esse dono de posto vai ser autuado. Jaque, bom demais da conta, parabéns aí pelo trabalho, obrigada Fred mais uma vez.